Mas sabe o que ele está fazendo, o Bolsonaro? Eu acho que ele está procurando emprego. Olha essa, gente. A gente estava vendo os perfis lá do Bolsonaro, no Instagram ele publicou nos stories, coloca aí para a gente, Diego, ele colocou nos stories o LinkedIn. O LinkedIn é quando você está procurando emprego, né? Aí ele colocou o link lá, isso faz três horas mais ou menos, colocou o link para as pessoas clicarem lá no LinkedIn, ele que vai deixar o governo em uma semana, né? Aí a gente até abriu o LinkedIn dele, está aqui, ó, presidente do Brasil, atividades, né? As atividades que ele já fez, tem aqui também a experiência dele, ele é capitão do exército, eleito presidente da república, tem a experiência como presidente da república, como político em tempo integral, né? A formação acadêmica, Academia Militar das Agulhas Negras e também, acho que de Faculdade de Educação Física, né? É isso? Ele fez Faculdade de Educação Física? Ou é um curso especializado aqui? Não sei. Ou é físico de atleta, né? Ele não sabe fazer físico de braço, ele não sabe fazer físico de braço, então... Mas ele tem físico de atleta, então acho que aí já qualifica como uma faculdade de físico de atleta. Ah, entendi. E tem os interesses dele, ó, ele tem interesse no Ministério da Economia, na Receita Federal, os interesses... Não é curioso, gente? O que você achou disso, Madalene? O Bolsonaro colocando o link para o LinkedIn há uma semana de deixar o Palácio? É uma genialidade de quem bolou, né, essa ação de mídia, que é, vamos dizer, como sendo do presidente da república, um deboche com a sociedade brasileira, né? Assim, demais. Esse homem sumiu desde que houve a derrota, não reconheceu a derrota até agora, não está trabalhando, só faz aparições messiânicas muito bem engendradas para atiçar ainda mais essa seita política que ele formou. Toda vez que ele faz a última aparição messiânica dele, o pessoal está com fogo em Brasília. E esse homem lá, quieto, mandando nota para a imprensa que está deprimido, que está isso, que está aquilo, agora vem com essa história de LinkedIn, né? Assim, não tem justificativa. O que ele está fazendo é para, de repente, querer criar um fato, uma narrativa. Ele já está com a vida garantida com o PL. E, vamos ser francos, uma pessoa que nunca trabalhar, trabalhou mesmo, pegou no pesado, é um perfil que, obviamente, não vai ter interesse nenhum, num momento em que ele está sendo muito criticado. Ele quis fazer algo que o pessoal da campanha dele já tinha feito e que o janonismo ainda não pegou, porque o janonismo, ele está para trás, né? O janonismo é desse pessoal que entrou no esquema do Bannon para organizar aquelas greves de caminhão. Então, eles não eram o topo. Então, eles ainda estão para trás. O que eles estão fazendo? Junta para levantar raid. Raid é ataque em massa. Você pega uma pessoa, aí você execra aquela pessoa para dizer que você é bom e junta o pessoal em massa para fazer isso, que é o que o Carluxo fazia em 2018. Nessa última campanha, eles renovaram a equipe, botaram muita coisa de humor para engajar. Então, isso é o tipo do humor que eles fazem. É uma ação de mídia social e que ele vai conseguir, obviamente, muito alcance com ela. Agora, vindo do presidente da República, é um deboche e é uma demonstração cabal do desrespeito total que ele tem com a liturgia do cargo, com a instituição presidência da República e com o cidadão brasileiro. Porque, em vez de ficar postando essas gracinhas dele, ele precisa assumir os dez dias que faltam, porque ele está sumido, né?